O morango é o principal representante das frutas avermelhadas. Característico de climas temperados do Norte e do Chile, esta pequena fruta avermelhada com um leve sabor tem um aroma forte e agradável, e é extremamente versátil. O morango é considerado o fruto mais saboroso por muitos e é utilizado em diversos sucos, smoothies, sorvetes, doces bolos, biscoitos e até algumas receitas agridoces, principalmente saladas. Mas você conhece os benefícios do morango para a saúde? Eles são muitos, incluindo a prevenção da obesidade, melhoria da visão, cicatrização de feridas e fortalecimento das paredes dos vasos sanguíneos, o que melhora a circulação. Não é incrível? Tudo isso graças à vitamina C e aos antioxidantes, antocianinas, que são responsáveis pela cor vermelha dos morangos. Mas isso não é tudo. Morangos têm ainda mais vantagens. Vejamos como esta fruta contribui para a saúde do coração. Diminui o colesterol. Uma pesquisa mostrou que o morango contribui para reduzir o colesterol ruim, LDL, no organismo. Os pesquisadores alimentaram um grupo de voluntários com 500 gramas, 17,67 onças, da fruta todos os dias durante um mês. 15 dias após o término do experimento, eles notaram que os níveis de colesterol caíram cerca de 9%. Isso acontece porque morangos são ricos em antocianinas, um tipo de antioxidante que impede a oxidação do mau colesterol, LDL, enquanto aumenta os níveis de colesterol bom, HDL. Esta substância reduz os níveis de inflamação nos tecidos e, para arrancar, também reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos. É um superalimento. O morango é considerado um tipo de superalimento devido ao seu alto valor nutritivo. São constituídos principalmente por água, 91%, e portanto são pouco calóricos. Eles também são uma boa fonte de vitaminas C e fibras. Eles contêm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Mas isso não é tudo. Comer morangos tem um efeito positivo no sistema circulatório. Previne doenças cardiovasculares. Uma pesquisa relacionou o consumo de frutas avermelhadas com fatores de risco reduzidos para problemas cardiovasculares em pessoas. Morangos têm grandes quantidades de fitoquímicos chamados antocianinas, que tornam as frutas avermelhadas e previnem doenças cardiovasculares. O morango é rico em fibras, o que pode ajudar a reduzir os riscos de pressão alta, derrames e doenças arteriais. Gostando do vídeo? Então dê um like e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal. Além de todos esses benefícios para o coração, comer morango ajuda a fortalecer o sistema imunológico, já que é rico em vitamina C, que também pode melhorar a pele, combater a obesidade, pois contém proteínas, fibras e gorduras boas que dão a sensação de saciedade, saciando a fome, melhorar a capacidade mental. Pois a vitamina C estimula as habilidades de pensamento e agilidade mental. E a vitamina B reduz os níveis de homocisteína que contribuem para a doença de Alzheimer. E aí, gostou de saber mais sobre os benefícios do morango? Lembre-se que os morangos cultivados nos processos agrícolas tradicionais tendem a ter pesticidas, por isso é necessário higienizá-los bem antes de comer. Lave os morangos com bastante água sem retirar as folhas. Coloque os morangos em um recipiente com um quarto de água e uma xícara de vinagre e deixe-os de molho por um minuto. Em seguida, seque os morangos com papel toalha. Sempre que possível, opte por morangos orgânicos, livres de agrotóxicos e produtos químicos.